Muito forte! Muito forte! Muito forte! Eu, te acredito que entre o céu e a terra há muitos mistérios. Com respeito e temor eu, te, suplico Pomba Gira vira a cabeça de, PSC, e o traga pra mim te 7x7x7x três vezes mais apaixonado manso como um cordeiro preso debaixo do meu pé esquerdo. Eu te confio e acredito, no seu poder. Eu te peço Pomba Gira faça com que, PSC, me peça para ficar com ele, hoje aos meus pés 7x7x7x três vezes mais apaixonado, e me amando muito. Eu, te, te peço Pomba Gira vira a cabeça de, PSC, Pomba Gira vira a cabeça de, PSC, Pomba Gira vira a cabeça de, PSC, e que nada nem ninguém atrapalhe. Use os seus poderes e vire a cabeça de, PSC, vire a cabeça de, PSC, vire a cabeça PSC. Maria Padilha, rainha das sete encruzilhadas, eu, te, te peço vá buscar 7 mil agulhas virgens para dar 7 mil agulhadas no coração de, PSC, para que ele não tenha sossego, para que, PSC, não admire nenhuma outra mulher, para que, PSC, se irrite a todo momento com as outras mulheres, principalmente J.S. Mor e todas as outras. Volte para mim, te, o mais rápido possível, faça com que, PSC, deseje apenas eu te, em sua vida, em sua casa, em sua cama como sua mulher. Maria Padilha, rainha das sete encruzilhadas, faça com que, PSC, sofra o tempo todo sentindo a falta da minha presença em sua casa, em sua vida, sentindo a falta do meu sexo, do meu cheiro, do meu gosto que, PSC, não tenha paz, que ele não durma, não se divirta, não beba, nem passeie, se não me procurar e pedir para eu te voltar com ele, arrependido, manso e me peça para voltar para sua vida e para sua casa como sua mulher. Maria Padilha, rainha das sete encruzilhadas, atormente, PSC, dia e noite, durante 24 horas, para que ele se lembre do nosso amor, de como fomos felizes juntos. Pomba Gira, faça com que, PSC, tenha sonhos eróticos, sonhos gostosos dos nossos encontros, que sinta o meu cheiro, o gosto do meu beijo e que sinta a falta e saudades das alegrias que vivemos juntos. Que ele esqueça que existem outras mulheres. Faça querida Pomba Gira com que, PSC, sinta muita saudade de mim, lembrando-se das nossas fantasias e do prazer que sente ao meu lado. Maria Padilha, rainha das sete encruzilhadas, eu, te, te peço, faça com que, PSC, só sinta paz na vida quando estiver comigo, te ao seu lado, em sua vida, em sua cama como sua mulher, me amando loucamente e me dando vida de rainha. Maria Padilha, rainha das sete encruzilhadas, faça com que, PSC, volte para mim, T7X7X7X, três vezes mais apaixonado, me amando com todos os seus cinco sentidos, me assumindo como sua mulher para todos os seus amigos e sua família. Enquanto você, PSC, não voltar e se declara para mim, T7X7X7, você vai ficar atormentado com a minha imagem em sua cabeça e só vai pensar em nós dois juntos transando brincando, apaixonados e felizes. Que o seu pensamento, PSC, seu corpo e seus sentidos, PSC, sejam só em meus. Você, PSC, vai chorar de saudades, muita saudade de mim, T, vai sentir muito ciúmes e medo de me perder me querendo ao seu lado em sua cama participando da sua vida, como sua esposa, pois eu, T, sou a única mulher na qual você pode confiar a única mulher capaz de te fazer feliz e satisfazer todas as suas necessidades físicas e emocionais. Eu, T, quero que, PSC, não consiga resistir mais a esse chamado enquanto você, PSC, não me pedir para ir morar com você para sempre, você não poderá dormir, nem beber, nem se divertir. PSC, não conseguirá transar com nenhuma outra mulher que não seja eu, T, você vai brochar com todas as outras que tentar transar, você só vai desejar estar comigo, T, só vai conseguir pensar em mim, T, desejar transar comigo, T, você só terá ereção e prazer só comigo, T, que, PSC, não tenha paz nem de noite, nem de dia, ate que volte para mim, T manso, apaixonado, cheio de tesão e decidido a morar comigo imediatamente, se você não ceder, PSC e não voltar para mim como eu quero, você será atormentado com todos os demônios de Maria Padilha, Rainha do Inferno. PSC, você será atormentado com os poderes de 42 mil Jesus, se não vier como eu te quero hoje, agora. Você, PSC, não vai nunca mais desejar outra mulher, somente eu. Maria Padilha o chame, para cu. E, PSC, se declare pra mim hoje eu me deseje a todo momento e que sofra de saudades do meu amor e carinho. Maria Padilha, Rainha das Sete Encruzilhadas, com todo o teu poder, eu te peço que me ajudem a afastar todas as mulheres que possam se aproximar e desejar, PSC, definitivamente para sempre. Que nenhuma outra mulher, consiga chamar a atenção sexual de, PSC, e que ele tenha olhos, coração e tesão somente por mim ter terei esse poder. PSC você vai vir hoje 7x7x7x3 vezes mais apaixonado por mim, ter manso debaixo do meu pé esquerdo, manso como um cordeiro decidido a ficar para sempre comigo. Obrigada Maria Padilha, muito obrigada. E aí Obrigada Maria Padilha, muito obrigada.